Música Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dó, nunca mais Virei o grande rio da vida Quando o corpo lhes dá Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite assim Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei seu rosto e fim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim Virei os olhos de Jesus As nações cantarão em suas mãos E as portas jamais se fecharão E as cidades é de ouro puro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca, nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca, nunca mais Nunca mais Verei os olhos de Jesus E eu tocarei seu corpo em fim Não haverá mais noite ali Não haverá nem um amor Verei os olhos de Jesus E eu tocarei seu corpo em fim